26 graus é a temperatura na fora, na rua Dentro tá mais, sai errado o Tubarão, olha o Augusto ajeitando pro chute Travado na hora H Paquito, pintou, 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 pintou GOOOOOOOL Do Tubarão Ronaldo, Ronaldo, gol de contra-ataque Veio o Paquito puxando todo o Moarama lá na frente O gol perdido lá custou aqui Ronaldo, só ajeita artilheiro, não perde gol O dono da 9 marca 1 para o Tubarão 0 para o Moarama, caçapa neles Paulinho É o futsal sempre emocionante Jotinha tentou bater pra área, não deu Volta nele, Augusto, Augusto de BICOOOL GOOOOOOOL Do Moarama Na experiência do carequinha, Augusto de BICOOOL Vale, vale muito No ângulo Empata o jogo pro time da casa Faltando 30 segundos pro final Jotinha esperto, Augusto perspicaz Ela desvia no joelho do Ferrugem E entra Tá tudo igual em o Moarama Ao futsal Ao futsal, sempre imprevisível Um a um no placar Paulinho Tchau!